E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Plante e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, como vocês tão vendo aí, a gente tá aqui na nossa tela do Liga Massa aqui com São Paulo, só que você já tá percebendo que tá tudo diferente. Por quê? Porque ontem, dia 30 do 5, saiu o Datapack 6.0 para o PES 2019 e o PET-BMP se tornou incompatível com essa versão do PES. Ou seja, né, ele era compatível com a versão 5.1, agora com a 6.0 ainda não é compatível. Eles tão trabalhando pra fazer um arquivo de compatibilidade pra gente conseguir rodar o PET da melhor forma possível. Mas ainda não saiu e a gente tá esperando essa atualização da BMPES. Então não tem como produzir conteúdo, quer dizer, tem como produzir conteúdo. Tem como eu chegar aqui, sentar e jogar o meu PES. Tem, com certeza. Mas eu quero mostrar pra vocês uma parada que me incomoda muito. Que são, no caso, a face dos jogadores, galera. Ficou tudo bugado, galera. Ficou tudo feio. Ó, se liga no Carneiro. Ó o Toró. Zoado. Olha o Antony, mano. Olha o Antony. Olha o Antony, velho. Não dá, mano. Não tem como. Ó o Vitor Bueno. Ó o Vitor Bueno, mano. Não, ok? Não tem como. Ó o Igor Gomes, velho. Olha o Igor Gomes, tá ligado? Se liga só no Thiago Volpi, mano. Olha o Thiago Volpi. Bugou, mano. Tudo. Ficou tudo... Tudo zoado a face. E tipo assim, dava pra mim continuar. Dava pra mim jogar. Não vai ter problema nenhum. Mas... A gente foge da proposta que a gente jogar com o São Paulo atualizado, face e tudo, né? Os uniformes já não estão mais o mesmo. Então, assim... Deu ruim total, tá? Esse vídeo aqui é pra domingo, né? Deveria ser Master League pro domingo. Provavelmente não vai ter. Mas espero que na terça, que é o dia de ter o próximo episódio, já tenha o pé de compatibilidade e tudo mais. Se não for ter, eu aviso pra vocês. A gente faz alguma outra coisa. Sei lá, eu posto algum outro vídeo. Tá certo? Então, mas hoje... Esse vídeo não vai ser só isso. Eu não quero deixar vocês sem conteúdo. Então a gente vai fazer outro tipo de vídeo. Nessas minhas caminhadas de experimento, o Rodrigo me recomendou eu fazer um experimento pra gente tentar falir um time. Ver se tem como falir um time. Se falir, o que é que acontece. Qual a mensagem que aparece por a gente ter falido um time. Então hoje a gente vai ter um experimento no lugar de PES. No lugar de Master League, a gente vai ter um experimento no PES 2019 falindo um time aqui. Então partiu. Vamos começar uma nova Master League? O que aconteceu aqui? Parou de gravar meu áudio? Pelo amor de Deus. Eu preciso do meu áudio de backup aqui. Pelo amor de Deus! É... Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo desafio. Colocar aí no estrela mesmo. Eu não vou jogar nenhuma partida, né? Vocês provavelmente já sabem disso. Colocar aí no real brasileiro que eu quero ficar atento do que tá acontecendo. Em plenação, tá ligado? Eu falo. Nossa, a gente ficou com menos 5 reais. Tá ligado? Eu quero saber do que tá acontecendo. Jogadores clássicos não. É... Escalação do time. Tem como pegar time aleatoriamente? Não, não tem como. Então, é... Vamos falir. Que time a gente vai falir, gente? Vamos falir o PSG. Vamos falir o PSG aqui. Olha, já era. Eu sou... Eu sou uma pessoa que é de Butão. Esse cara é do Butão. Ele é butanês. E... O nome dele é... Yuji. O nome dele é Yuji. I... U... Di. Assim. O nome dele é Yuji. Aparência é igualzinho ao Yuji. 400289222. É o funk do Yuji que vai dar pra assistir um 2. Oh! Yeah! Vai! Chama! Vai! Toma! Que? Não sei de nada. Olha lá. A gente tá se apresentando aí no PSG. O Yuji e Butanês. Então, vamos que vamos. Confirmar. É... Primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar ir... É... Sei lá, mano. Contratar alguém muito caro. Ou tentar renovar contrato com as pessoas aqui. Tipo, muito caro. Tipo, pegar aqui o... O Cavani. Já dá o salário do time aqui altamente alto. Que bônus por vitória. Dá um monte de coisa aqui. O que foi isso? Ah! Acabou a memória da minha câmera. Pera aí, galera. Que a gente... Já volta. Só... Só um momento. Tá bom? Pera aí. Opa, meus amigos. Voltamos aí. Com o Face e Canine. Vamos lá. É... Também tentando renegociar aí com o Cavani. Né? De Cavani. Vamos colocar um monte de coisa aí pra ele. Ok. Aqui, renegocia com ele. Vamos tentar renegociar com nossos maiores astros do time. Pra gente pagar a maior nota mesmo. Tá ligado? A maior grana explosiva. Explosivíssima. Pronto. É... Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É... Vamos buscar agora alguns jogadores aí. Deixa eu contratar. Que é esse maluco aqui, mano? Que é isso, velho? Nunca nem vi. Vamos tentar contratar esse... Cris aqui. Ah, mas a gente não tem nem dinheiro pra contratar o Cris, velho. Ah! Eu quero contratar alguém aí. Vocês vão me ajudar ou não? Aqui, ó. Tem como contratar o Salada. Aqui, ó. Vamos contratar o Salada. Vamos morrer mais de Salada. Aqui, ó. Gera. Coloca aqui um monte de coisa aqui também. Porque a gente contrata. O que a gente consegue contratar... Eu diminuí um pouco o salário, né? A gente consegue contratar. Ah, mas aí só tá... Se eu contratar o Salada, só vai contratar o Salada, só. Mas beleza. O importante aqui não é contratar a gente pro time. Não é... Esse daqui não é o foco, mano. Não é o foco. Foca. Foca. Foca na missão. A missão aqui é falir o time. Nada além disso. É falir o time. Tá, vamos aí. Eu acho que algum desses daí vão vir. E é isso aí. E aí, gente... Por que que eu quero contratar pessoas também? Porque eu contrato as pessoas antes de renovar com esse pessoal que eu tentei renovar. Eu tentei renovar com Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria. E... Quando eu terminar de... Eu contrato a pessoa, então eu vou perder mó grana por ter contratado o Salada ou o Lewandowski. E depois eu posso renegociar, posso aceitar a proposta de renegociação de contrato com aqueles jogadores. Independente de eu ter dinheiro ou não. Só que eu fico com o saldo negativo. E é isso que a gente quer. A gente quer ficar com o saldo negativo e jogar mal e perder todas as partidas. É isso que a gente quer. Então aqui a gente já vai colocar esse time aqui. Uma merda pra jogar, né? O time mais bosta que existir. A gente quer perder. A gente quer perder. É isso que a gente quer. Então vamos lá. Pular partida. Eu espero em Cristo que esse time perca. Perdeu. De 1 a 0. De 1 a 0 só. Então vem o Salada. Mohamed Salada aí, ó. Gastei uma grana. Mohamed Salada. Aqui aceita termos. Nossa senhora. Já era, hein? O dinheiro já era. Ui, aí. Ui, aí. Nossa, tá podrão esse time. Tá podrão. Nossa. Eu coloquei o pior time pra jogar. Os caras conseguirem empatar em 2 a 2 com o meu time. Ô, louco. Pelo amor de Deus, viu? Nem pra perder esse PSG serve. Ave Maria. Só perde quando precisa ganhar. Ô, louco. PSG não consegue vencer. Com o último empate, PSG chega a 4 partidas sem vitória. Yudi fez o seguinte comentário sobre a má fase do time. Deixamos escapar. É mesmo. Vou ter que começar do zero e tentar ganhar a próxima. Só isso. Ah, que porra nenhuma. Ah, tá. Ah, tá. Ah, bom. Ah, bom. Até que, enfim, o time a altura pra ganhar do Buffon no ataque. Neymar da defesa. Mbappé no gol. Pô, que que é isso, véi? Mano, sem dúvidas. Esse é o pior time que eu já montei na minha vida, cara. É o pior time que já esteve montado nessa porcaria desse jogo. Se esse time ganhar... Pelo amor de Deus. Não é sacanagem. Ah, tá. Ah, bom. Perdeu. Porra. Né? Mínimo que eu esperava. Estamos em uma transição. Salah fez o seguinte comentário na coletiva de jogo. Foi uma pena. Foi uma pena. Mas nosso time ainda está em um processo de transição. Voltaremos contudo na próxima partida. Ele tá se referindo à nossa eliminação na Copa Francesa. Né? É isso aí. A gente foi eliminado. O cara ali ficou pistola com a gente. Eu acabei pulando o que ele falou. Não vi. Mas pra vocês eu vou tentar deixar o frame mais esticado. Pra vocês lerem o que foi que ele falou. Tá certo? PSG não consegue vencer. Já com oito partidas sem vencer. O técnico tinha a seguinte opinião sobre as chances cada vez menores do título do PSG. Bom. Não existe a fórmula da vitória, né? Mas eu assumo a culpa. Preciso conversar com a comissão técnica e descobrir o que não estava funcionando antes da próxima partida. É... Eu já vi isso aí antes. Acho que foi no São Paulo, talvez. Acho que estão brincando de Master Liga com o São Paulo. Eu estou sentindo uma treta. Salah sofreu uma lesão no treino. O diagnóstico é entorce. O que vai deixá-lo fora de campo em novembro. Por causa... Ah! Ter atuado muitas partidas. Pode ter atuado muitas partidas. Tem que jogar mesmo. Ah, Yuji discutiu sobre a sequência de derrotas do seu time. Parece que o time perdeu um pouco do foco. Voltei a sentar e conversar com eles para analisar o que saiu. Papo furado. Está parecendo o Cuca. Só fala, 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 fala e não está fazendo nada. A gente simplesmente não fez o suficiente de campo. Com o empate, o PSG chega a 17 jogos sem vencer. E está correndo riscos. O técnico Yuji foi direto e falou o seguinte. Nós não fomos bons o suficiente. Faltou raça. O time vai ter que se doar mais. Mais que isso se quiser vencer. São Paulo total, né, mano? São Paulo total. O proprietário ajustou seu, não sei o que. Tenho mais notícias. Você não produziu uma constância de bons resultados como o clube esperava. Por isso, decidimos dispensá-los. Hoje é seu último dia para responder a oferta de trabalho. Você foi demitido do posto anterior. Portanto, basta escolher uma oferta de um novo clube. Eu fui demitido. Eu simplesmente fui demitido. Bom, você sabia que essa hora chegaria. Só me resta agradecê-lo pelo seu trabalho e deixar tudo de bom para você no futuro. Você não pode tomar mais decisões como técnico do clube. Você já foi demitido. Sua próxima opção é escolher o novo clube para treinar. Na sua lista de oferta de clube, pense bem antes de escolher o próximo passo da sua jornada no futebol. PSG demite Yuji do cargo de técnico. PSG anuncia que vai romper o laço com Yuji. Aqui está o anúncio oficial. Sentimos informar que Yuji foi dispensado do cargo de técnico. Foi uma demissão difícil. Mas, considerando a direção que queremos para o clube, decidimos que essa era a única opção. Próximo. Eu tenho que escolher. Eu tenho que, de fato, escolher o novo time. Eu fui demitido e já era. Ah, não acredito. Aqui, eu vou lá na oferta de clubes e posso assinar com outro time. Cacetado, hein, maluco. Fomos demitidos. É isso. A gente é demitido. Quando a gente vai muito ruim, a gente vai muito demitido. E já era. A gente tem que escolher outro time. Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. É um experimentozinho para não deixar vocês sem vídeo, tá ligado? Hoje, mano. Que hoje deveria ser master. Mas, como eu expliquei no começo do vídeo, não tem como. Porque o patch do BMPS está incompatível com a nossa versão do PES. Então, acontecem esses problemas. Problemas técnicos. Peço desculpa. Mas, é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse experimento aí. Que vocês tenham gostado de descobrir o que acontece quando a gente é demitido de um cargo. Eu não sei porque que ali naquele contrato está o símbolo do Bocah Jr. Não sei também. Eu estava reparando isso, mas não sei também. Enfim, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que na terça-feira a gente volte com tudo normal, tá certo? Eu sou o Matheus e eu fui. Eu sou o Matheus e eu fui.